Ô, tira espada da Bahia e venha guerrear Tira, tira essa funda, Davi Vê esse gigante cair Tira, tira essa funda, Davi Ô, tira, vê esse gigante cair Mas ele veio numa marcha só 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 Onde a dança, Davi guerreou Onde a dança, Davi guerreou A igreja aqui da glória, padeus Mas você é Davi na guerra Você é Davi na guerra Você é Davi na guerra Você não pode recuar nessa água Porque você é, mas você é Davi na guerra Você é Davi na guerra Você é Davi na guerra Ou não deixa Davi guerrião Ou não deixa Davi guerrião Ou não deixa Davi guerrião Só desiste mal, hein, meu filho Ou não deixa Davi guerrião Ou não deixa Davi guerrião Ou não deixa Davi guerrião E hoje nessa noite todo o lascari quebrou Quebrou, quebrou Cadê a igreja? Cadê a igreja pra desfazer essa obra? Cadê a igreja pra desfazer essa obra? Olha aí terra Olha os guerreiros trabalhando aqui numa massa Numa marcha, numa marcha, numa marcha E a igreja vai desfazer essa obra do diabo Ele vai desfazer, ele vai, ele vai Ele vai, ele vai Ele vai, ele vai Ele vai desfazer toda a obra agora Vai desfazer toda a obra agora Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos pentecostais nessa igreja? Gente, a copa vai fechar, a copa vai fechar aqui nesse lugar Cadê a igreja aqui da glória, Deus? Ele vai pelejar, ele vai pelejar Toda a obra do diabo o varão vai querer Ele vai pelejar Ele vai pelejar nessa noite de vitória Cadê a igreja que dá glória pra Deus? Cadê a igreja que dá glória pra Deus? Desceu pra quebrar Desceu pra quebrar Desceu pra quebrar Cadê os vasos? Cadê os vasos de mistério? Cadê os vasos dessa igreja? Ele vai quebrar Ele quebrar Toda a obra contada é aqui neste Ele vai quebrar Ele vai embora, meu filho, vai embora Vai embora Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau